Como conseguir diamantes grátis no Free Fire Pra você poder comprar o parcelete de batalha ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo Assiste esse vídeo todo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje o vídeo é de desafio E a pessoa escolhida vai levar uma belezura dessas pra casa Se você também quiser levar uma, é só deixar nos comentários desse vídeo um desafio maluco Porque em breve eu vou escolher mais desafios E também vou trazer em breve o vídeo dos desenhos E mano, eu comprei o passe elite de batalha ontem à noite Eu zerei ele em poucos segundos Gastei em torno de 4.400 diamantes Na verdade foi mais 1.200 porque eu comprei o passe meio que upado No estilo claro ao claro Tô deixando aí E é claro que eu não vou ficar mostrando pra vocês desbloqueando cada item Porque eu sei que o tempo de toda a galera baixada é valioso E antes de começar a loucura de hoje Eu peço pra vocês deixar o like nesse vídeo Porque a meta de likes é de 5.000 likes Vamos para o momento que todos estão esperando Já quero dizer que se você não for escolhido Fique calmo porque como eu disse eu vou escolher muitos desafios ainda E todas as vezes que eu escolher o desafio O vencedor, o escolhido, leva um gift Luan, te desafio a matar a última pessoa com a lança granada No estilo claro ao claro, claro ao benzinho Tamo junto Nat, fica aqui um salve baixado pra ti É isso que vamos tentar fazer hoje Utilizando a nova skin do passe elite de batalha E eu vou começar galera Jogando com a skin do homem O homem rei Vamos ver se vai me dar sorte E vamos ver se a gente vai conseguir encontrar o lança granada Que é uma arma muito difícil de ser encontrada E ela só vem com 3 balas Façam suas apostas Acabei de ativar o meu mapa do tesouro E ele vem com o site Vamos cair bem em cima do nosso tesouro, tá ligado? Foi Olha só a espada Essa espada, pra quem não sabe É a última espada a ser liberada no novo passe Existem duas espadas Essa daqui é a maior Olha só a loucura Quando vi ela eu pensei que dava pra colocar Substituindo a skin do facão Ia ser muita zoeira O personagem conseguir pegar ela na mão Ia virar um samurai Vamos ver se a gente vai conseguir cair bem em cima do nosso tesourinho Não reparem no meu paraquedas Ele é muito lindo Ele é muito fofo Já tô vendo um negocinho brilhar aqui, ó Beleza Bem em cima do tesouro Mochila nível 3 Beleza, beleza, beleza Vem uns itens até que da hora Só falta a gente encontrar agora O famoso lança-granadas Galera, a gente já começou com a mochila nível 3 Olha só essa mochila Colete nível 3 Caraca, moleque Caraca, moleque É muita alegria Começamos muito bem esse jogo Não tô acreditando, mano Lança-granada Sério, sério O jogo tá me ajudando Nati Eu acho que eu vou conseguir cumprir o teu desafio Eu tenho que guardar pelo menos uma bala pro último jogador Se eu conseguir chegar até lá, né? Tem tudo isso ainda Eita Alguém carregou uma arma Pilantra Primeiro, ó Toma 144 Agora vai na bala Não posso gastar as minhas balas de lança-granada Seu pilantrinha tentou me levar no estilo crel Bastão Granadas Não só demorei como demorei Mano, o cara foi pilantra Sorte que eu vi ele trocando de arma Ou recarregando a arma Ele veio agachadinho E levou uma lança-granada bem no cu Opa Uma tretinha rolando aqui Também quero fazer parte da brincadeira Lança-granada Aqui, ó Nossa primeira kill Cara, agora não posso mais gastar nenhuma bala de lança-granada Eu tô exagerando Eu sei Mas é que lança-granada é muito viciante Opa Levou na cabeça Vitinho Esse daí tava looteando Não soube nem de onde veio a bala Vamos pegar essas balas aqui Porque nós precisamos de bala de famos Porque ela atira em rajada E a bala acaba muito rápido M249 Vamos pegar isso aqui E mira térmica de brinde, hein Demorou Eu curto muito essa arma Porque ela cabe 100 balas no pente E dá pra fazer um grande estrago O drone me mostrou que tem duas pessoas por aqui E quando eu vejo alguém Nós temos que ruxar Dizer que tinha alguém por aqui Vamos sair do carro Vamos entrar nessa casa Pra ver se a gente consegue ter uma visão melhor Segundo andar daquele jeito Tá ligado Ninguém aqui Tá limpo Colocar a mira térmica Beleza Acho que essa casa tá limpa Tá muito silêncio por aqui Caralho Que bicho Pilantra Zezinho Camperino Ah, mas eu acabo com a tua raça Ah, mas eu acabo Vamos jogar uma granada nele Jogar bem no segundo andar da casa Pra ele aprender a ficar ligado Toma Caraca Tirou 82 Vamos ruxar agora Isso, fica aí Fica Na cabeça Ui Na cabeça Na cabeça Isso Isso Gil Santos Esse amigo da Nath Santos Foi mal, Nath Escuto mais gente vindo, hein Eita, moleque Cabo Gabriel É a chacina Cinco kills Eu não posso nem Ficar relaxado Por alguns segundos Que vem outro Pilantra Tentar me levar Opa Escuto passos Tem mais alguém vindo, hein Sobe Sobe essa escada Que eu vou te estourar, moleque Vai ser três kills Nessa casa Nesse mesmo andar Sobe Sobe Foge do carro Foge Sobe aqui Sobe aqui Vem pro abraço Eita, moleque Toma Tá em choque Capitão Valeu, cara Ficou em choque Não soube nem o que fazer Valeu pelas balas Capacete Dois kits Quatro kits Valeu Estamos agora Com uma quantidade Legal de kits Mano Já matei três Nesse segundo andar da casa Vai ser o quarto agora, hein Vem pra casazinho Carrinho Não Ele vai tentar roubar Meu carro É isso mesmo Vai levar na cabeça Tiro na cabeça Eric Não tente roubar um carro É quatro kills No mesmo andar da casa, velho Quinze kits Médico Nossa Essa partida tem tudo Pra gente conseguir Se sair bem Já estamos saindo bem É sete kills, velho É sete kills Nossa Tem mais pessoas ali Eita Rolou uma trocação E alguém morreu Com certeza É naquele drop Chegamos na hora certa Beleza Vai levar na cabeça Tiro na cabeça Tiago 26 pessoas Nos assistindo Eita Tiagão Tu matou uma galera, hein Ou matasse alguém Que já tinha matado Muitas pessoas Nossa Agora eu tô nervoso Eu ainda tenho uma bala De lança granada E o desafio da Nath É que eu mate o último Com lança granada Vamos guardar essa balinha Pro último Escuto o tiros Em que direção? Pra cá Partiu Não podem me deixar De fora da brincadeira, né? O cara tá lá Vai tomar Já era Já era Só tem mais duas pessoas vivas Nossa Achei um cara Que isso? Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Caraca, ele tá com cocô de vida, mano Não tô acreditando nisso Vinte e nove pessoas Nos assistindo Se a gente matar mais um Vai passar de trinta Cadê esse pilantra? Eu acho que não vale a pena Ruxar nele não, hein Vale a pena a gente Ficar aqui em cima High ground Pontos mais altos Tem muita mais vantagem Pra nós Eu começo a falar as coisas Tudo errado Porque eu tô nervoso Temos que olhar por tudo aqui, ó Porque pode vir alguém de trás Tá certo que aqui tá o gás Então alguém de trás Vai ser meio difícil Só que não é impossível Achei um Indo lá pegar o drop Que pilantra Achei outro Quantos dois estão aqui? Vou matar esse Toma, toma Trinta pessoas me assistindo, fera Só tem mais um Lança granada Vamos tirar um pouco de dano dele antes Pro lança granada Conseguir Levar em primeira Beleza A gente tirou quarenta dele Vai ser meio difícil Ele não ter kit médico Mas não importa Agora Vai ser a hora Que eu vou usar O lança granada Mano A vantagem é totalmente nossa Vamos lá Vamos lá Eu tô muito ansioso Vamos jogar o lança granada lá Será que chega, mano? Eu vou arriscar Eu acho que chega Leva, leva, leva Ah, ele tá brincando comigo, mano Ah, que merda O desafio já era O safe fechou pra nós A vantagem é toda nossa Pelo menos essa partida Vai ser nossa Só que eu quero matar ele antes Porque eu não consegui matar De lança granada Eu vou na cabeça, parceirinho Fica parado, fica Toma, toma, toma Agora Toma, toma, toma Filho da Ficou parado Fui eu Não, pra mim chega Ficou parado Ficou parado Ficou parado Ficou parado Ficou parado Ficou parado Ficou parado